Mônica, dando início ao nosso segundo bloco, eu retomo a pergunta com a qual encerrei o primeiro. Estudando engenharia, e você fez na Veiga de Almeida, estudando engenharia na Veiga de Almeida, uma faculdade particular ainda, nesse tipo de curso, você devia ser como uma mulher negra, exceção da exceção da exceção. Nossa, e coloca a exceção nisso, tá? Era assim, como eu falei anteriormente, era um grupo muito pequeno, era minúsculo. Mulheres, na minha formatura, eram três mulheres, e dessas mulheres eu era a única negra. Mais dois colegas de profissão negros, na universidade inteira, você contava. Então, foi uma exceção muito grande. Eu fui uma exceção, acho que, em vários pontos que eu posso citar aqui. Então, você se acostumou a isso, de uma certa forma, né? É, que, de certa forma, existe aquela síndrome do preto único, né? Do negro único, inserido em alguns lugares, que te traz um incômodo e que faz com que você queira que mais pessoas estejam lá junto com você. Você lute para isso. Porque não é confortável. Ah, bacana, eu alcancei um patamar legal, mas eu não quero ser a preta única. Eu não quero ser a preta única em função de chefia numa grande empresa. Eu trabalhei na Varig, eu era uma das únicas mulheres negras. Acho que fui a única engenheira. Uma única engenheira na área industrial da Varig, poucas mulheres. Depois, no exército, poucas mulheres na área de engenharia, eu era a única também. Então, não é... Eu olho para o lado, cadê os meus? Onde eu me vejo? Onde eu me encontro? E houve também multinacionais que você trabalhou, não é? Sim, trabalhei na Siemens também, como engenheira. Ali, então, que não preciso nem dizer, sabe? Essa era uma sensação muito ruim, de verdade. Era tudo que te atravessava, era machismo, era de você não te enxergarem com a mesma capacidade. E, sendo negra, então, te colocavam naquele lugar de exotismo. Ainda não existia, não era bem falado ainda, cotas. Mas, se fosse hoje, era aquela cotista, sabe? É que é uma forma... Eles enxergam de uma forma pejorativa, não enxergam de uma forma igualitária. Não percebem que a mesma pessoa que entrou por esse sistema teve que enfrentar obstáculos enormes. E o próprio fato de estar ali significa que se trata de uma pessoa vitoriosa. Vitoriosa. São vários, vários degraus. O social, a parte de estudo. São vários, vários degraus. Você se lembra de algum obstáculo especial que apareceu na sua frente por causa disso? Pessoas que tentaram, de uma forma, obstrar sua carreira? Sim, sim. O racismo, ele... Existem poucas pessoas que são racistas declaradas. Ela dizia... Eu sou racista, eu não gosto de você que você é negro. O racismo é muito sutil, ele é escorregadinho. Ele age com o teu psicológico. Ele vai ali, ele te atinge, ele está sendo racista, mas ele se posiciona, ele se coloca numa posição de que não. De que você está enxergando coisa. E todo aquele entorno o protege. Então, você se torna aquela voz de estou antes, de estar ali e estar sendo reclamando. O negro raivoso. Nunca me incomodou esse papel, sabe? Nunca me incomodou. Mas ele é sutil dessa forma. Então, para quando você confronta o racismo, ele, ao mesmo tempo, você tem que estar muito depalado. Porque ele volta sempre contra você. O próprio sistema. Agora, é evidente que também na sua carreira, pelo menos eu fico comparando com as minhas experiências, as existenciais, no campo do trabalho, também houve, deve ter havido alguns brancos que foram positivos, alguns que realmente deram a mão. Ah, sim. Não, sim, claro. Já há bastante. Bastante pessoas que... É assim... Tem uma mentalidade diferente, né? A gente não pode generalizar todos. Eles encaram como um profissional, um profissional que está ali para te estar do seu lado, na carreira, que ele vê o seu talento, o seu sucesso. Eu acho que, de verdade, que nós temos que ter esse orgulho de dizer eu sou bom no que eu faço. E nós precisamos ter esse orgulho, falar isso, esse autoelogio. Eu sempre fui muito dedicada, eu sempre me destaquei nas coisas que eu fiz. Então, eu acredito que eu tive pessoas que foram parceiras, exatamente, pelo meu trabalho. Agora, Mônica, o que a levou a se inserir num mundo completamente diferente da engenharia e do mundo da moda? Foda! Vamos voltar um pouquinho à bobina. Desde a época da faculdade, na faculdade de engenharia, as pessoas já chamavam atenção pelas roupas que eu vestia. Então, sempre tinha aquela... Nossa, que roupa linda! De onde foi? Não, isso aqui eu desenhei, isso foi eu que fiz. Não, não acredito! Desenha para mim, faz para mim. Então, esse foi... Na época da engenharia, você já desenhava as suas próprias roupas? Já desenhava, eu sempre tive esse hábito de desenho, no papel mesmo, no caderno de desenho. Então, você, né? Naquela época, tinha muito essa profissão que também hoje em dia estava muito rara, que era a costureira de bairro. Aqui na Ilha do Bernadouro, nós tínhamos aquelas costureiras alfaiate, uma profissão belíssima. Então, o meu pai tinha hábito de vestir linho, calças de linho, camisas para levar para o alfaiate. E, nisso, eu comprava aqueles cortes de tecidos, para mim, para minha mãe, que também sempre foi uma pessoa muito esteticamente, com um olhar muito apurado para esse lado estético. E eu gostava. Então, eu fazia umas roupas diferentes, com amarrações, com coisas que você não enxergava. E já chamava atenção. Então, no Exército, a mesma coisa. E eu comecei a desenhar para os amigos, para as minhas, para as amigas. Até, eu quero a tua roupa, eu vou comprar a roupa que você está vestida. Então, quando eu resolvi empreender, já chegando no patamar da engenharia, quando eu saí do Exército e abri uma empresa de engenharia para mim, que eu também comecei empreendendo como engenheira, e foi no período que o Brasil paralisou. Qual era o nome da empresa? MS Engenharia. MS, tá. Foi uma época que o Brasil paralisou completamente toda a parte de engenharia. Então, se viu, as empresas quebraram por um período bem nebuloso. Eu me vi quebrada, quebrei completamente, fali. Então, muita coisa aconteceu. Aí eu pensei, sabe, agora, vou voltar para a aviação? Não, não é, porque eu tenho uma filha, eu passei muito tempo fora de casa, trabalhando no Exército, de 6h40 da manhã, às vezes, como chefe de engenharia, chegava 8h da noite. Então, naquele momento, eu queria estar junto com ela. Aí a moda, ela já era muito presente na minha vida. E eu resolvi que eu queria colocar essa paixão para funcionar. E daí nasceu a Santa Resistência. Você tinha alguma alguma pessoa, algum grupo que a inspirasse em relação a essa coisa da moda? Olha, na verdade, eu tinha várias pessoas que sempre foram uma inspiração muito grande para mim. Luiz de Freitas foi um deles, que foi o primeiro estilista negro, um homem gay, assumidamente, na década de 70. Abriu a primeira loja de moda em Itanema, o berço da moda. Imagina, aquele cara revolucionou a moda masculina, ele trouxe todo colorido. Ele abriu lojas nos Estados Unidos, Nova Iorque, ele abriu em Portugal. Então, aquilo para mim abriu meus olhos. Eu tinha 17 anos, eu parei em frente à loja dele, e não podia comprar, óbvio, não podia comprar. A gente não pensa. Mas eu olhei e falei, nossa, esse cara tem uma história de vida maravilhosa, que incrível. mas a minha vida profissional já estava traçada. Quando eu olhei para a moda, eu olhei lá para trás, Luiz de Freitas, falei, caramba, o cara é hipercorajoso. Eu com 45 anos, eu vou ter essa coragem também. Ele também foi autodidata, ele não fez faculdade de moda, ele falou, o cara é autodidata. Eu sou autodidata, eu busquei, é claro, me profissionalizei, busquei fontes, lugares para me profissionalizar, porque o Sebrae, um grande parceiro meu, mas o Luiz de Freitas foi a minha grande inspiração. Agora, é interessante que você entra no mundo da moda já com uma pegada militante, trabalhando em síntese afro-brasileira, na afirmação. Como é que foi isso? Exatamente. É porque eu sou uma mulher negra em diáspora, então, tudo o que eu faço, eu faço com o meu olhar. como mulher negra. Então, é isso que eu coloco nas minhas produções, aquilo que eu quero vestir. Eu sou a minha persona, da minha marca, é o que eu visto, é o que eu vejo, eu enxergo, para que a minha moda circule por aí. então, eu quero que quem use a santa resistência, ela use de uma forma respeitosa, ela entenda aquilo que eu quero contar. Não, eu estou vestindo a roupa de uma mulher que é uma mulher negra, ela é militante, ela diz a verdade dela, ela se posiciona, inclusive, politicamente. Então, é essa moda que eu quero carregar. E você tem uma experiência, bom, evidentemente, nós estamos chegando agora ao final do programa, temos que dar uma fechada. Eu apenas queria que você comentasse muito brevemente a importância do trabalho que você tem feito na São Paulo Fashion Week. Olha, a São Paulo Fashion Week é uma grande vitrine de moda, é o maior evento de moda da América Latina, então eu me sinto muito orgulhosa de estar ali, orgulhosa do meu trabalho, porque só eu sei o que eu fiz, tudo que eu construí para estar ali. E eu pisando ali, eu não estou pisando sozinha, eu estou ali com pessoas que acreditavam em mim, com a minha família, com horas que eu abri mão de estar com eles, com o meu marido me apoiando, minha filha apoiando, as minhas costureiras, sabe, que durante a pandemia eu fiquei louca para não deixar, para não dispensá-las, está sempre dando alguma coisa para elas fazerem que a maioria são mães solos, então quando eu piso no São Paulo Fashion Week, eu estou carregando essa bagagem toda, então eu me sinto muito orgulhosa. Se vieram pessoas que pisaram antes de mim, o Isaac Silva, a Ângela Brito, o Luiz do Apartamento 03, que foram pessoas negras que abriram esse caminho para que hoje esse espaço estivesse, essas portas estivessem lá, largas, para que eu caminhasse. Mas, novamente, eu repito, eu não caminho, eu boto meus pés ali, eu não sou sozinha. E parabéns a você por manter acesa a chama. Muito obrigado. Obrigada, obrigada demais por poder participar, por essa honra de estar aqui falando com vocês, de estar aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri